Olha que absurda essas estratégias de marketing que as indústrias de fermento em pó fazem pra você comprar mais. Eu compartilho esse vídeo pra que as pessoas tenham mais consciência na hora da compra. Nesta prateleira temos fermento para pães em cima e abaixo os fermentos químicos, típicos para bolos e outras preparações culinárias. Primeira estratégia, a organização da prateleira. A marca de referência está na altura dos olhos. Segunda estratégia, a marca de combate está abaixo, é mais barata. Então vamos comparar R$ 3,99 para R$ 100 gramas e R$ 39,90 o quilo. Aqui não importa a marca porque os ingredientes são sempre os mesmos. Terceira estratégia está no preço. R$ 3,79 uma marca, R$ 3,89 outra marca. E a quarta marca, R$ 3,49. Preço mais baixo, marca de combate. Essa é outra estratégia pra fazer o consumidor que quer pagar menos comprar esta marca. R$ 34,90 o quilo do produto. Psicologicamente, esse é o produto mais barato. Mas se você levar 200 gramas, é R$ 34,90 esta marca. E pasme, a marca de referência é R$ 33,96, mais barato ainda. Incrível como você não viu isso. E aqui a estratégia de quantidade. Quanto maior a quantidade, menor o preço que você paga. Será que a dona de casa faz essas contas? Então nesta gôndola de fermento em pó. Acreditem, esta marca, desta embalagem, está mais barato. Já a marca é aquela pessoa que não sabe fazer conta num ponto de venda. Comenta aqui embaixo qual marca você compra. E se você compara os preços antes de comprar. Meu nome é John Elan e agora você já sabe essas estratégias de marketing que as indústrias de fermento em pó fazem. Curta, me siga e compartilhe pra receber mais.